Bom dia, presidente, um enorme prazer vê-la dirigindo os nossos trabalhos, sempre diligente, atenciosa. Quero saudar os senhores e senhoras deputados que integram o nosso trabalho nesse momento, saudar os brasileiros e brasileiras que nos ouvem através dos meios de comunicação da casa, especialmente a voz do Brasil. Mas, senhora presidente, ontem nós votamos aqui nesta casa a reforma política e temos razões para comemorar. Nós derrotamos, conseguimos tirar da pauta o distritão, um sistema extremamente perverso para a representação popular. Nas democracias ocidentais, e não há sistema político perfeito no mundo, nem sistema eleitoral, mas se busca nesse modelo de democracia ocidental, pelo menos dois princípios básicos. O fortalecimento dos partidos e as regras de renovação política que mantenham viva a possibilidade de existência da representação das minorias. Esse distritão era justamente o oposto. Ele bloqueava o processo de representação democrática dos partidos e da renovação política. Por isso, inadmissível. Ele mantinha o direito do eleitor votar, mas impedia o eleitor de ter esperança de ser votado um dia para vereador, para deputado estadual ou para deputado federal, porque o sistema político era daqueles que já estavam neste sistema. E isto é tão absurdo, porque justamente não há nenhuma referência de democracia ocidental avançada, de algum país avançado, que tenha um sistema desse tipo. Portanto, não é ideal a poligação proporcional, mas o distritão era muito pior. Mas, senhora presidente, além de me referir a esta conquista de ontem, é preciso dizer que nós temos muito que lamentar na vida do nosso povo. Hoje, mais uma vez, novo aumento de gasolina. A gasolina bate em 2021 54,71% de aumento. Aqueles que fugiram, fugiram do desemprego, botando Uber, já não podem mais ficar nesta função, porque não terão como sustentar esta atividade. É dramática a situação da economia popular no Brasil. Enquanto isso, nós ouvimos esses absurdos desta realidade paralela de um governo que só existe na propaganda governamental e na fala dos seus apoiadores bolsonaristas aqui na casa. Dizer que esse governo está bem, dizer que o povo brasileiro aprova esse governo, é fingir-se de viver uma realidade só deles, onde só eles podem conviver com ela. Porque o povo brasileiro está dizendo, nas ruas e fora delas, fora Bolsonaro, não é possível continuar um governo de uma direita que tudo destrói e nada constrói, porque não sabe construir, porque não sabe governar, porque está voltado para representar interesses que não são os interesses do povo brasileiro, porque está entregando patrimônio nacional, porque os alimentos estão mais caros, porque a vida do povo está mais difícil, porque nós temos 14 milhões e 800 mil desempregados. E se formos somar aos desalentados, aqueles que não conseguem, não têm força sequer mais para sair, para procurar um trabalho, nós vamos chegar a em torno de 25 milhões de pessoas em desespero no Brasil. E esse governo não dá solução porque não sabe dar solução para as questões que dizem respeito ao povo pobre e trabalhador. Eles só pensam no mercado, eles só falam do mercado. Um mercado que não é um mercado do produtor rural, da economia familiar, da agricultura familiar e nem mesmo do grande negócio, do agronegócio, porque o agro não pode viver sem essas cadeias de complementação. Ele não dá conta de alimentar toda a nação, ele produz para exportação. É preciso botar comida na mesa do povo brasileiro. E para isso nós temos que fazer com o fortalecimento da agricultura familiar. E este governo não sabe fazer isso. Este governo também é o governo da destruição da saúde, da educação, da cultura. É o governo da destruição da vida dos idosos, da previdência social. É o governo, portanto, que não olha para aqueles a quem deve olhar, que são os que mais precisam, que é o povo brasileiro. Obrigada, deputada. Marcado por esse fosso de desigualdade, que ele continua a alimentar e aprofundar. Portanto, nós não podemos continuar ouvindo esses discursos mentirosos aqui na casa. O discurso que busca justificar o injustificável, que é o desastre do governo Bolsonaro. Deputada Lidice. E para o povo brasileiro. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada.